Oi turminha, voltamos agora para a nossa aula de ética, então peguem a postila. Hoje nós vamos ver a partir da página 130, vamos aí ver os dois últimos encontros aí da nossa aula de ética e hoje encerramos a nossa apostilinha de ética, ok? Página 130, partilhar, aprendizado, desafio e realização. Então acompanhem a leitura com a forma. Partilhar não é apenas dar alguma coisa, partilhar é muito mais que isso, é repartir com o outro não apenas o que temos, mas o que sabemos, o que sentimos e o que somos como pessoas, como seres humanos. Então a palavra partilhar significa muito mais do que simplesmente repartir algo, por exemplo, dar o que comer, dar o que vestir, partilhar com o próximo. Partilhar significa também partilhar a nossa ajuda, ajudar a pessoa, o coleguinha quando está com dificuldade na sala de aula. Ah, eu não estou entendendo isso aqui. Aí senta junto com o coleguinha, vai ali partilhar com o coleguinha ali o seu entendimento, o que você entendeu, aquela questão, né? É partilhar o que nós sabemos, partilhar o que somos, é partilhar os nossos sentimentos. Olha, hoje eu não estou legal, nossa, eu acordei hoje meio triste, sabe? Eu não estou legal, então, nossa, hoje eu estou super feliz. Yes, as férias estão chegando, né, turminha? Aposto que vocês estão contando assim os dias, né? Partilhar aí, né, é falar de você também, é partilhar os seus sentimentos, isso tudo é partilhar, não é simplesmente dar algo a alguém, ok? Partilhar é um ato que exige desprendimento, abnegação, afeto e amor. É o mesmo que quer dizer ao outro, eu gosto de você e quero ver feliz, por isso estou aqui. Partilhar é uma lição que deve ser aprendida durante toda a vida e é um exercício que deve ser praticado todos os dias. Então, partilhar, turminha, nós vamos aprendendo ao longo das nossas vidas, né? Desde quando somos pequenininhos, né, que nós aprendemos a repartir o brinquedinho com o amiguinho, nós aprendemos a repartir quando temos o lanche, né, o coleguinha ali quer um pedacinho do nosso lanche, nós dividimos, nós repartimos. E esse aprendizado do partilhar vai ao longo da nossa vida, desde pequenininhos nós vamos aprendendo esse significado aí do partilhar, ok? Essa é uma das maneiras que temos de contribuir efetivamente para a construção de um mundo melhor para todos. Estender a mão, preocupar-se com o outro e oferecer ajuda sem querer nada em troca, são atitudes de pessoas fraternas e solidárias. Quando nós agimos dessa maneira, nós estendemos a mão, nós ajudamos alguém que precisa, mas sem segundas intenções, ou seja, sem querer algo em troca. Isso, se nós praticarmos atitudes assim, sermos dessa maneira, nós estamos sendo pessoas fraternas, pessoas solidárias com as pessoas ao nosso redor. A capacidade de se doar e saber partilhar é muito importante na convivência em família, na escola ou em qualquer lugar. Ela torna a vida mais fácil e mais saudável. A capacidade de partilhar é uma virtude transformadora, que faz bem não apenas a quem recebe, mas principalmente a quem pratica. Partilhar é uma forma de expressar a capacidade de amar. Então, turminha, é importante nós termos aí, colocarmos, aliás, em prática, esse conceito aí de partilhar dentro da nossa casa. Partilhar aí com a mamãe, com o papai, com seus familiares, uma ajuda quando a mamãe precisa, quando o papai precisa. Partilhar aí do tempo de vocês com a família, ok? Ah, eu não vou ficar só jogando videogame, não. Partilhar aí com a mamãe, com o papai um pouquinho, ajuda a mamãe. Mamãe, você tá precisando de ajuda? Você quer que eu faça alguma coisa pra te ajudar? Pai, posso te ajudar em tal coisa? Partilhe um pouco de vocês, né, da ajuda de vocês dentro de casa e com seus familiares. Partilhe a ajuda de vocês na sala de aula, quando for necessário, com o coleguinha preciso, né? Enfim, partilhar é bom, turminha, que vocês possam aí ter isso em mente de sempre serem solidários, né? Querer ajudar, querer partilhar com as pessoas ao redor de vocês, independente do lugar que vocês estiverem. Seja aí na casa de vocês, seja na escola, seja daqui a alguns anos, quando vocês já estiverem trabalhando, forem profissionais, sejam sempre solidários e partilhem aí do conhecimento, né, das coisas que vocês podem oferecer para as pessoas ao seu redor. E isso, com certeza, fará uma convivência bem mais saudável, bem mais harmoniosa na vida de vocês. Exercícios, página 131. Pense e responda. Em sua opinião, partilhar é uma atitude importante? Por quê? Dois, e em sua família, o que vocês partilham do dia a dia e de que maneira? Três, o que você tem partilhado com os colegas da escola? O que tem partilhado com você? Que tal uma história? O velho e a jabuticabeira. Um velho estava cuidando da planta com todo carinho. Um jovem aproximou-se dele e perguntou-lhe, que planta é essa que o senhor está cuidando? É uma jabuticabeira, respondeu o velho. E ela demora quanto tempo para dar flúvio? Pelo menos quinze anos, informou o velho. E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou irônico o rapaz. Não, não creio que viva mais tanto tempo, pois já estou no fim da minha jornada, disse o ancião. Então, que vantagem você leva com isto, meu velho? Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticada, se todos pensassem como você. Nossa, esse rapaz poderia, como se diz, dormir sem essa, né, turminha? Viu? Ele aí com uma atitude totalmente egoísta, né, criticando ali a atitude do senhor, né, do ancião, do idoso. Aí ele recebeu uma resposta bem merecida, vocês não acham? Que vantagem que ele está vendo nisso daí? A vantagem que esse simples ato dele, de partilhar o tempo dele cultivando uma planta, da qual ele não comerá os frutos, possivelmente não irá comer os frutos, mas que as futuras gerações, podem ser os netos dele, bisneto e outros mais, poderão comer dessa fruta, né? Se todos pensassem igual o rapaz, ah, eu não vou comer isso mesmo, por que eu vou ficar perdendo meu tempo ali? Ninguém ia comer a jabuticaba, né, ninguém ia conhecer a fruta da jabuticaba. Olha que interessante, né, essa história aqui. Bem bacana, né, turminha? O rapaz poderia ficar sem essa, vocês não concordam? Hora de conversar. Que tipo de partilha fez o ancião? Que tipo de partilha que ele fez? Ele partilhou o quê? O cuidado, o cuidar da jabuticabeira, né? E partilhou também o quê? A vontade, né? Ele foi bem bondoso e ele não iria comer dessa fruta, mas ele estava partilhando o seu tempo, os seus cuidados ali com a jabuticabeira E sobretudo a sua vontade, porque através da bondade dele, da boa intenção dele, outras pessoas irão comer a jabuticabeira As frutas da jabuticabeira, ou seja, as jabuticadas Que relação existem entre a parábola e o tema do encontro de hoje? Tempo de compartilhar. Leia a seguir o que as crianças, como você pensa sobre partilhar Então vocês vão ler aí, cada item aqui dos balrozinhos Agora complete este balão de fala com o significado de partilhar pra você Então aqui tem o significado de partilhar pra cada uma dessas crianças Aqui vocês vão completar com as palavras de vocês o que significa partilhar Divirta-se e aprenda Substitua os números pelas letras correspondentes e descubra o que ganhamos A letra A é o número 1 A letra B é o número 2 e assim sucessivamente Aí nós temos aqui a sequência de números Alternativa A, o número 3 O número 3 é a letra C Vocês vão pôr a letra C aqui E assim vocês vão analisar e preencher cada um Ok? Aí vai até a letra H Ok? O 2 E o que perdemos quando não somos capazes de partilhar? O que vocês acham, turminha? Se nós formos aí egoístas Não formos pessoas capazes de partilhar algo O que a gente perde com isso? Ok? O dinâmica da partilha pula, não faremos Escreve aí, ó Não fazer E o próximo encontro Compromisso para um mundo melhor Cada pessoa deve se empenhar Em fazer um mundo melhor para si mesma Do outro Do outro e da vida Para isso deve estar sempre atenta A todos e a tudo que acerta Uma família pode ser muito feliz Se existir cuidado, afeto, carinho De uns para os outros Uma escola pode se transformar Em um ambiente muito mais agradável Onde seja possível aprender E viver com prazer Tudo depende do respeito e do cuidado Entre as pessoas que convivem ali Para a construção de um mundo melhor É importante a participação de todos Cada um tem seu jeito de ver as coisas Cada um tem o seu jeito de gostar e amar Cada um tem o seu jeito de buscar soluções Mas juntos podemos buscar formas de contribuir Para que a vida seja preservada E o mundo seja um lugar para todos Precisamos para isso cultivar a esperança Pessoas esperançosas são muito mais fortes Animadas, otimistas, confiadas Quem perde a esperança Perde a vontade de lutar E também o desejo de viver Estamos em um mundo de insegurança Desesperança, sofrimento, corrupção, estresse Perturbado pela fome, viola e cegueia Destruído por terremotos e enchentes Esse mundo precisa de coragem E de um amor de todos nós Esse mundo precisa de nós Então todos nós temos esse compromisso Desejar e buscar um mundo melhor Buscar um mundo melhor Através da maneira de sermos De agirmos com as pessoas Sermos corretos, idôneos Sermos pessoas íntegras Sermos pessoas que amam as pessoas ao nosso redor Sermos solidárias Sermos pessoas que partilham Sermos pessoas que pensam ali Na preservação do meio ambiente Do cuidado do meio ambiente Então isso, turminha Esse compromisso aí para o melhor É um compromisso que eu possa assumir Na minha vida E cada um de vocês também pode Sempre ter isso em mente De sempre sermos o melhor E sempre oferecermos o melhor Para as pessoas ao nosso redor Ok? Procure no dicionário O significado da palavra esperança E anote aqui Página 136 Então vocês vão pegar o dicionário aí em casa Procurar o significado da palavra esperança E anotar O 2 Você tem esperança? Justifica a sua resposta Então vocês vão analisar O que é esperança? O que significa esperança? Aí vocês vão pensar aí Eu tenho esperança? Sim ou não? Aí coloca aí A respostinha aí de vocês Justificando O 3 Se você pudesse presentear alguém Com a esperança A quem você daria? E por quê? Para que eu possa ajudar Na construção de um mundo melhor Preciso começar com pequenas atitudes Pequenos gestos Transformando assim A realidade próxima de mim Então turminha Para contribuir para o mundo melhor Nós temos que começar por nós mesmos Com pequenos gestos Pequenas atitudes Por exemplo Mudar o nosso jeito de ser em casa Com a mamãe e o papai Partilhar mais Ser mais solidário Ser mais atencioso Dar mais respeitos Respeitar os mais velhos Respeitar o pai e a mãe Respeitar os amiguinhos Porque cada um tem o seu jeito De ser De pensar De falar Então nós temos que começar Com esses pequenos gestos Aí dentro da casa de vocês Assim como a Pro também Começa com esses gestos Aqui dentro da minha casa E assim Dessa maneira Isso aí vai se estender E podemos aí De certa forma Comprometermos aí Para um mundo melhor Quando mudamos Os nossos gestos As nossas atitudes Visando Sermos melhor A cada dia Que tal uma história? Era mês de junho A tarde estava fria Muito fria Isis Acompanhada de sua mãe Foi ao aniversário De uma colheria Como o local Ficavam algumas quadras De onde moravam Fizeram o trajeto a pé Quase chegando Ao endereço da festa Havia um garotinho Sentado na calçada Embrulhada Em uma folha de jornal Quando elas se aproximaram Ele disse Dona me dê um dinheiro Para eu comprar um leite quente Estou com muito frio A mãe de Isis Tirou uma moeda do bolso E a ofereceu ao menino Que imediatamente agradeceu Com um enorme sorriso No rosto Elas seguiram adiante Mas de repente Isis voltou correndo Tirou o casaco E entregou ao garoto Dizendo Fique com o meu casaco Ele agora é cedo Emocionada A mãe abraçou a filha E disse Lindo gesto querida Eu amo você Pense e responda De que maneira Isis E sua mãe contribuiu Para a construção De um mundo melhor Dois Que atitudes Você julga importante Para tornar o mundo Melhor Para tornar melhor O mundo Mais próximo De você Você é fundamental Neste mundo Cada vez que você Se torna melhor O mundo também Melhora com você Sua fé Esperança Alegria e bondade Aos poucos Contamina o mundo Que o cerca Já pensou nisso? Página 138 Pula Não faremos Página 140 Divirta-se e aprenda Novamente temos Atividade aí Cada letra Representa o número Vocês vão trocar Os números Pelas letras Ok? Página 140 141 É a mesma atividade Página 142 Memória da unidade Terminamos a unidade 4 Do livro Reveja os encontros Desta unidade E faça as atividades A seguir 1 De que maneira Os encontros Deste livro Foram importantes Para ajudá-lo A ser uma pessoa melhor Em casa Na escola E na comunidade 2 Acreditamos em sua capacidade De assumir compromissos Com a construção De um mundo melhor Para todos Reflita um pouco Sobre o compromisso Que você Como jovem Assume nessa tarefa Anote aqui As suas conclusões Tá? E o último Aí é o papai É a mamãe Ou o responsável De vocês Que vão preencher Aí pra vocês Olha Hoje tem tarefa Até pra mamãe E pro papai Ou pro responsável Aí de vocês Tá? Então vocês vão ler Vão dar uma olhada Aqui E vão Os alunos Vão assinar Aqui E o papai E a mamãe Vai dar Ou algum outro Responsável Adulto Aí pra vocês Vai dar a opinião De vocês O que vocês acharam Desses temas Trabalhados Aí na aula de ética Foi bacana Não foi Enfim Vocês vão dar a opinião De vocês Ok? Turminha Qualquer dúvida Chama Pra o anotizar Combinado? Um beijão Bem grande Pra vocês